Começou nesse fim de semana a programação do Pontão 2022. Como já é tradição, a cavalgada do Distrito São José abriu a temporada. Mais de 400 cavaleiros e amazonas desfilaram em 10 comitivas. A primeira vez que eu desfilei, graças a Deus, eu tudo certo. Está sendo maravilhoso, uma festa incrível. Parabéns para o pessoal da organização. Estamos aí para brincar e fazer bonito. Depois de dois anos sem a realização da festa, não faltou ansiedade para a chegada desse 9 de julho. Graças a Deus estamos aqui novamente e prestigiando essa festa maravilhosa aqui da Vila São José, que é muito bom. Teve gente que veio de longe prestigiar o evento. Pela primeira vez, eu estou muito emocionado de ver uma festa desse tamanho. E com certeza que o ano que vem eu estarei participando mais vezes. Os comerciantes também ficaram empolgados. Esta época do ano é muito esperada por eles. Aumenta as vendas para os nossos comerciantes. Realmente essa época é uma época que é muito bom. Muito bom. Sempre melhora bastante. Comemoração para quem trabalha, para quem cavalga e para quem assiste. As calçadas da avenida principal ficaram cheias de espectadores. Já tem 20 anos que eu venho consecutivo. Aqui está inflamado, aqui está bom. Satisfação compartilhada por quem fez tudo isso acontecer. Hoje nós estamos restaurando a nossa festa, né? É gratidão a Deus, a adrenalina é muito grande. Isso aqui é a benção de Deus, tradição do nosso lugar, né? Isso é uma festa do povo, é uma alegria, é um prazer, é uma felicidade. Um abraço a toda a nossa população aqui do Distrito de São José. Divirtam-se bastante. Foi só o começo. À noite, o primeiro show reuniu uma multidão à beira do Araguaia. A dupla Humberto e Ronaldo animou o público com os sucessos do sertanejo. Saudade meia da antes grama, porque a gente ama quem não ama. Nós fizemos só um enxinguara já, mas aqui no Pontão é a primeira vez. E a gente achou um lugar lindo, né? A estreia dos cantores no Pontão rendeu interação com os fãs, muita moda de viola e muitas doses também. Eu quero parabenizar o prefeito, né? Pelo empenho dele, pelo esforço de fazer esse show acontecer. O melhor lugar é aqui. No próximo fim de semana, a festa continua com Cléo Andrade na sexta e Bil do Piseiro no sábado.